Todos têm um motivo para ter Unimed. Para curtir a vida, eu preciso cuidar bem de mim. Por isso eu escolhi a Unimed. É qualidade de vida que você busca? Nos 50 anos da Unimed Erechim, você contrata um plano de saúde com 50% de desconto nas 5 primeiras mensalidades. Planos empresariais e familiares com abrangência regional sem taxa de inscrição. Unimed Erechim. Cuidar de você? Esse é o plano. Olá, terça-feira, 7 de dezembro. Confira os destaques desta edição. Masterson da Shop tem em suas instalações a nova loja da Cacau Show. Presidente da Câmara de Vereadores faz um panorama do ano de 2021. E escolas técnicas agrícolas da rede estadual recebem caminhonetes, caminhões baús e aparelhos de GPS. Essas e outras notícias você confere agora no Jornal da TV Erechim. 25 escolas técnicas agrícolas, entre elas o Colégio Agrícola Estadual Ângelo Emílio Grando de Erechim e duas de agronegócio da rede estadual receberam do Governo do Estado, por meio da Secretaria Estadual da Educação, a Seduc, 29 caminhonetes diesel tração nas quatro rodas, nove caminhões baús de 2,5 toneladas e oito pares de navegadores GPS. A soma desse investimento é de mais de 7 milhões. O governador Eduardo Leite participou da entrega das chaves na tarde da última segunda-feira no Centro Administrativo Fernando Ferrari, na cidade de Porto Alegre. São 30 milhões de reais investidos nas escolas agrícolas do Rio Grande do Sul, 7 milhões de reais nesta entrega que aqui estamos fazendo, dessas caminhonetes, desses caminhões baú, dos equipamentos de GPS, que entregamos hoje e ainda temos novos tratores para entregar, totalizando aí esses 30 milhões de reais de investimentos na educação, no ensino profissionalizante, numa área em que é tão importante para a nossa economia e para a qual as regiões são vocacionadas. O Estado hoje tem uma nova perspectiva graças às ações que nós empreendemos ao longo dos últimos anos e que foi no esforço de todo mundo. E quero agradecer a todos os nossos profissionais da Secretaria de Educação que ao longo dos momentos mais difíceis, com salário atrasado, sem ter recurso para investimento, com o trator velho, com os equipamentos em poucas condições, mesmo assim deram tudo de si, entregaram a sua alma, a sua vida, o seu ânimo, a sua energia para garantir a educação das nossas crianças e jovens. Muito obrigado a todos vocês que fazem da educação uma missão de vida. E para deixar o seu dia mais doce, os seus momentos inesquecíveis, inaugurou no Master Sonda Shopping a loja da Cacau Show. Chocolates, trufas e muitas delícias para celebrar o Natal. O mais delicioso panetone está na Cacau Show. Vem conhecer com a gente. E hoje eu estou num dos lugares mais doces do Master Sonda Shopping. Eu estou na Cacau Show e aí eu vou conversar com o Gilnei sobre esta loja que está lindíssima, perfumada, com muito chocolate, muita trufa, muito panetone para você. E a gente vai falar um pouquinho sobre este novo negócio que está com uma loja lindíssima aqui no Master. Gilnei, difícil ficar aqui dentro, né? Olá, Sandra. Tudo bem? Realmente muito difícil, Sandra. Nós, o Master Sonda Shopping, nós estamos muito felizes com essa nova loja aqui da Cacau Show, né? Inauguramos na última sexta-feira. Um massa que vem sendo buscando, Sandra, para os nossos clientes, novidades, novos segmentos. E a Cacau Show vem nessa hora em bom momento. Porque a Cacau Show, Sandra, nós já temos uma parceria com eles desde 2012. Essa loja aqui, na verdade, foi pensada com muito amor e carinho para nossos clientes. Como você falou, uma loja maravilhosa, moderna e, assim, principalmente, Sandra, com muita variedade. Agora vem a época de presentes, né? Então, assim, a Cacau Show, a gente já sabe, já conhece a marca, mas, assim, muita variedade, muitos produtos de presente para o pessoal. Então, assim, Sandra, vale a pena o pessoal vir aqui conferir. Nós, hoje, nós temos no Shopping mais de 30 lojas, né, Sandra? Sendo que oito operações na Praça de Aventação. E a Cacau Show, para nós, só vem a somar, Sandra, pela marca, pela franquia. E também agradecer, desde já, a franqueada, né? Que é a Úrsula, que acreditou também no Shopping desde 2012. Ela começou com o quiosque, né? E agora, então, se concretizando também o sonho dela, que era de ter uma loja. E como ficou muito, né, Sandra, muito, muito especial essa loja, podemos dizer, assim, que o nosso cliente tem que vir para cá e, com certeza, vai encontrar muitas coisas boas, muitas novidades, com certeza, Sandra. E a loja aqui, ela também, as pessoas que vão vir para o Master fazer suas compras e está participando daquele sorteio maravilhoso que vai acontecer daqui a uns dias. Bem importante, Sandra. Vem para cá, conhece a nova loja da Cacau Show e também participa da nossa promoção de Natal, né, Sandra? Sandra, surpresa de Natal. Nossa campanha, ela se encerra no dia 24 do 12. Nós estaremos, então, realizando o sorteio no dia 24 do 12, às 12 horas, aqui na Praça de Inventação. Então, a cada R$ 50,00 em compras nas lojas do Master Sanda Shopping, o cliente já tem direito a um cupom para concorrer, então, a cinco vale-compras no valor de R$ 2.500,00. Bem importante, Sandra, pessoal aqui da Cacau Show, né, já está aqui preparado com a loja bem abastecida, bem organizada, como eu falei, com muita variedade mesmo. Então, pessoal, vem para cá, faz suas compras, além de adquirir e comprar o presente certo para as pessoas, né, por Natal, para pessoas queridas, enfim, da família, também, então, participa dessa grande promoção que o Master Sanda Shopping está fazendo para todos os nossos clientes, Sandra. Então, não dá para perder. Juney, obrigada por nos receber aqui nesse espaço tão bonito, tão aconchegante, quer dizer, vir para o Master Sanda Shopping, a gente sempre é muito bem recebido. Não, nós agradecemos, né, Sandra, e dizer para os nossos clientes, assim, que está chegando o final do ano, né, Sandra, falamos em outra oportunidade também, então, é um momento diferente, é Natal, é um momento diferente, né, então, assim, nada melhor que nós estarmos bem, nós estarmos juntos, depois de todo esse período que nós passamos, né, Sandra, de tanta dificuldade, eu acho que nós estamos começando um novo momento, e esse, com certeza, é um novo momento para nós, com a vinda Cacau Show e também, né, com nossos clientes. E para celebrar este momento, este mês que estamos vivendo, o mês de dezembro, onde a gente está mais sensível, está com o coração mais pleno, nada melhor do que presentear as pessoas que a gente ama com chocolate. Eu estou aqui na Cacau Show hoje, vou conversar com a Úrsula, que é a proprietária dessa loja lindíssima aqui no Master Sanda Shopping, e a gente vai falar desse ato generoso, esse ato de amor que o chocolate proporciona quando a gente oferece para alguém. Pode ser uma trufazinha, mas quando a gente toca o coração de outro com o chocolate, tudo fica mágico. E é assim, é essa mensagem que o chocolate traz para todos nós, né, Úrsula? Com certeza, o chocolate é especial, como você falou, o chocolate encanta, o chocolate adoça, se a pessoa está feliz, um chocolate é ótimo, se a pessoa está triste, um chocolate é bom também. O chocolate é sempre um ótimo presente para adoçar a vida. Quando a gente fala de chocolate, Cacau Show é uma marca conhecida nacionalmente por usar um cacau de excelente qualidade, de oferecer para a pessoa uma experiência sensorial diferenciada. Isso, isso mesmo. Nosso cacau, até hoje em dia, a gente já tem fazendas, a fábrica já tem fazendas próprias de cacau, já está pensando, então, no processo do chocolate desde o cacau. Então, ele é pensado com muito carinho, o nosso chocolate não contém conservante, o processo dele é todo feito para que o chocolate seja de extrema qualidade. E agora aqui nessa loja linda, dentro do Masterson da Shopping, embora já existia um quiosque de vocês aqui, mas agora um espaço diferenciado para receber as pessoas, para tomar um cafezinho, para degustar um chocolate, degustar um panetone. Esse é um momento especial? Muito especial, muito especial. Essa loja, ela estava precisando acontecer, os nossos clientes pediam, porque há nove anos ela era um quiosque. Ela já estava pequena, as pessoas já queriam uma loja, o shopping precisava de uma loja. Agora é uma loja diferente da loja que a gente tem no centro, é uma loja smart, ela tem um novo conceito, mas ela vem para agregar aqui no shopping. Temos café, vamos ter os serviços, que é o fondue, o waffle, então, o petit gâteau, então, muita coisa gostosa, vai ter além dos chocolates para presentear, agora as pessoas podem passar um tempinho aqui conosco, dentro da loja. E já que estamos falando um pouquinho de Natal, esse mês de celebração e também de sorteios aqui no Master, o que a loja preparou de especial? O que o Natal está oferecendo aqui? O que a gente pode vir aqui comprar um presentinho para dar para alguém? A nossa linha de Natal, assim como todas as campanhas, são pensadas com muito carinho. São muitas novidades, são caixas de presente de todos os preços para todas as pessoas, para todas as... Ah, um amigo secreto de 15 reais tem um presente especial, um super presente, uma cesta de 300 reais, a gente tem também. Então, são muitas opções, além dos panetones, que todo ano tem lançamentos, esse ano a gente já tem o lançamento de coco, o lançamento de banoffee, além do nosso tradicional panetone trufado, que é esperado por todo mundo no final do ano. Tem a linha lacrême, que já virou item essencial para todo mundo. Então, a gente tem muitas opções. Então, as pessoas assim que estão nos acompanhando, fica aqui esse convite especial para vir conhecer essa loja, tomar um cafezinho, conversar contigo e conhecer toda a linha de produtos Cacau Show. Com certeza, nós estamos esperando todos os clientes que já são nossos clientes lá em cima, os que não são nossos clientes. Todas as pessoas que querem vir, venham conhecer, que desde sexta-feira a gente já está operando. A loja está linda, a loja está muito aconchegante e o pessoal com certeza vai gostar. Obrigada por nos receber aqui com tanta gentileza e carinho. Muito obrigada. E no próximo bloco, você confere. Presidente da Câmara de Vereadores faz um panorama do ano de 2021. E a gente vai falar sobre a previsão do tempo para quarta-feira. Já retornamos. Todos têm um motivo para ter Unimed. Para cuidar da saúde dos nossos funcionários, contamos sempre com o trabalho da Unimed. É segurança que você busca? Nos 50 anos da Unimed Erechim, você contrata um plano de saúde com 50% de desconto nas cinco primeiras mensalidades. Planos empresariais e familiares com abrangência regional sem taxa de inscrição. Unimed Erechim, cuidar de você? Esse é o plano. É Natal, vem comemorar No Master Sonda Shopping a magia está no ar Família reunida, alegria sem igual Tem surpresa especial Surpresas de Natal Master Sonda Shopping Concorra a cinco vales presente de R$ 2.500 Para celebrar o Natal com presentes de lojas surpresas do Shopping A cada R$ 50 em compras, ganha um cupom No Master Sonda Shopping tem surpresas de Natal Promoção 40 anos juntos e credionistados Vamos celebrar nosso aniversário distribuindo mais de um milhão em prêmios São quatro Fiat Toro, 53 motocicletas Yamaha E 53 poupanças de R$ 2.000 A cada R$ 100 investidos em cota capital Você ganha um número da sorte E pronto, é só torcer São prêmios incríveis esperando por você Participe, se crede Gente que coopera, cresce Nesta manhã recebemos na TV Erestim A presidente do Poder Legislativo A vereadora Ana de Oliveira Para falar sobre as ações e decisões Que foram essenciais para o desenvolvimento do município neste ano Confira Hoje nós recebemos aqui na TV Erestim A presidente do Poder Legislativo A vereadora Ana Lúcia Silveira de Oliveira E a gente vai bater um papo De como foi este ano a frente desta casa tão importante Onde as decisões que impactam diretamente na nossa vida são tomadas Ana, bem-vinda Obrigada Sandra, muito obrigada Estar aqui hoje conversando com a comunidade é sempre um prazer, sempre uma satisfação Então a gente agradece essa oportunidade e estamos aqui à disposição Não parece, mas já estamos no final de 2021 Esse ano em que a gente viveu numa montanha russa Muitas emoções, muitas coisas aconteceram E para ti também, apesar de você ser uma vereadora bastante experiente Já por outras passagens pela Câmara Municipal Sempre é um desafio novo estar à frente em um outro momento Exatamente Como é que foi assumir a presidência da Câmara justamente neste ano de pandemia Esse ano de decisões importantes em que a gente precisou muitas vezes se acalmar Refletir para tomar decisões Exatamente Sandra Eu estive vereadora no ano de 2000 E depois assumi como vice-prefeita em 2008 E também estivemos à frente auxiliando nas secretarias municipais do nosso município Mas sempre é uma situação diferente E ser presidente da Câmara neste ano Ele foi muito importante porque iniciamos uma nova gestão E iniciamos uma nova gestão Diante de um fato também que era tudo muito novo para nós Era tudo imprevisto Enfim, um momento que você tinha até dificuldades de fazer um planejamento Mas o que a gente dizia para a equipe É que nós vamos planejar E vamos planejar pensando que tudo vai dar certo Assim como está dando Graças a Deus Porque o difícil é você não ter algo planejado para caminhar e para desenvolver Então adaptamos a Câmara àquele novo momento Assim que a gente assumiu Porque tínhamos que prepará-la Segundo também o decreto que existia no momento Todas as exigências da vigilância que existia no momento Tivemos que também nos conter em determinados eventos Que não eram permitidos Assim como toda a sociedade Mas agora, Sandra, a gente está retomando Já na metade do ano para frente Já estamos retomando todas essas atividades E desenvolvendo um trabalho dentro da Câmara Junto com a comunidade Junto com o prefeito municipal Junto com o executivo E esse ano realmente foi um ano de superação Um ano de retomada Para todos nós E de repente em cima de novos valores De darmos na verdade Aquele real importância Para aqueles valores tão pequenos Que às vezes a gente achava Aqueles momentos tão pequenos E que para nós são muito preciosos E hoje a gente vê isso Que são muito preciosos E para mim é muito precioso Estar hoje à frente da Câmara de Vereadores Procurando criar com todos os meus colegas E toda a equipe Um ambiente harmônico Um ambiente favorável à discussão Favorável ao debate Um ambiente de extremo respeito Como a gente está fazendo Então isso eu tenho muita satisfação De estar lá A gente já está vivendo Desde o início do ano Um impasse muito grande Com a empresa Urbano Já foram feitos Alguns aportes financeiros E ontem Mais uma vez Um pedido de aporte financeiro De um milhão de reais Ana A comunidade precisa arcar Com este custo desta empresa? Na verdade o que nós temos? Temos um contrato Que é vigente Que a questão do reequilíbrio financeiro Ele está posto no contrato Isso existe É legal E a situação do transporte público É uma situação em todo o país Não é uma questão do nosso município de Erechim O que o prefeito Polis fez? Ele foi buscar junto ao Tribunal de Contas Ministério Público Enfim Auditorias que foram feitas O que fazer? Então É legal fazer o reequilíbrio financeiro? É legal Foi feito o reequilíbrio financeiro E a partir daí Nós todos Precisávamos organizar Algo em definitivo Caminharmos para algo em definitivo Então foi montada Uma comissão Na prefeitura municipal No qual eu sou a presidente Fui indicada pelo prefeito municipal E montamos também Uma comissão Na Câmara de Vereadores Para fazer o que? O debate Buscar alternativas Para que não fosse necessário Mais se recorrer Ao equilíbrio financeiro E essas comissões São compostas por diversas Entidades Que debatem e buscam Alternativas Para nós melhorarmos Essa condição Uma das alternativas Que as comissões encontraram Foi justamente essa A gratuidade De pessoas idosas De pessoas Portadoras de necessidades especiais E os estudantes É competência de quem? Do município Do município Você respondeu Só que quem estava fazendo É a empresa Certo Então veja bem Então a gente traz aqui Para vocês A veracidade Do encaminhamento Que foi feito Pelas comissões Então apenas fazendo Uma alteração Nesse contrato Fazendo a justiça Porque quem deve Fazer a gratuidade Está na lei Federal É o município E quem estava fazendo Era a empresa Então veja bem Com Com essa simples Que não é simples É um recurso considerável Ajuste no contrato Nós vamos conseguir fazer Com que a empresa De transporte Gaurama Consiga Realizar o seu trabalho E principalmente A questão econômica Esteja Numa condição Mais equilibrada Que é isso Que a gente quer buscar Enquanto debatedores E pessoas Que estão buscando Soluções Para melhorar Essa situação Parou aí? Não Não parou Sandra Nós vamos nos reunir Regularmente Acompanhando Os acontecimentos Que tem No país inteiro Inclusive Sandra Essa questão Da gratuidade Nós trocamos Ideias E muito Com O prefeito De Porto Alegre Que também Estão passando Por essa situação E lá Eles já Haviam feito Essa alteração Já Havia proposto Uma série De mudanças E essa Era uma delas Nós aqui Por exemplo Já está Incluso No contrato A questão Da modernização No processo De que você Não precisa ter O cobrador Que pode ser Automatizado Porto Alegre Porto Alegre Porto Alegre Teve que fazer Todas as demissões Então Gerou uma situação Muito difícil E aqui o município Ele tem Desde o momento Em que foi Assinado Esse contrato Ele tem Essa cláusula Que tem que ser Obedecida pela empresa Então a empresa Vai fazendo A readaptação Desses funcionários E o encaminhamento Então são várias Situações Que a gente Tem que debater E que influencia Na vida De cada um Influencia Na vida De um profissional Que faz a cobrança Lá do ônibus De um cidadão Que contribui De uma empresa De um poder Executivo De um poder Legislativo Porque um poder Executivo Ele tem a responsabilidade E tem o compromisso De oferecer Isso para a comunidade Você já imaginou O caos De uma cidade Sem um transporte Coletivo Como que ficaria O comércio Como que ficaria Os hospitais Como que ficariam As indústrias É difícil De a gente Entender Poder conceber Essa realidade Então nós Temos que ofertar Esse trabalho Esse serviço Para a comunidade Então veja bem Foram problemas Temas que se debate Na Câmara De Vereadores E a gente faz isso Em conjunto Com o poder Executivo Que são extremamente Importantes Para a sociedade Hoje nós teremos A apresentação Da parceria Público-privada Da iluminação Então É um processo Que a gente avança Na questão De gestão Pública Na economicidade Na modernidade Teremos mais segurança Para toda a nossa cidade Nós vamos mudar Um sistema E isso a gente Começou a debater Lá no início Do ano Então foram Vários debates Que a gente teve Em cima de situações Que há muito tempo Precisavam serem tomadas Fazer esse enfrentamento Que é muito bom E precisa Necessário De ser feito Assim como Vamos fazer A semana que vem Um enfrentamento Sobre o edital Da Corsã Que terá esse Que é delicado Que também É uma situação Delicadíssima Uma cobrança Que é feita Ao longo dos anos Para que a gente Para que a gente Tenha o que O melhor serviço Ofertado Para o cidadão A nossa cidade Veja bem Sandra Você é conhecedora Nós não temos Sequer um metro De tratamento De esgoto Nós temos Nós temos Um sistema Arcaico Que precisa Passar por uma Modernização Precisamos Então isso também Nós estamos retomando Então foram Vários temas Que a gente Passou na Câmara Assim esse ano Que foram importantes Para a nossa cidade E que retoma A nossa economia Retoma O crescimento Da cidade Veja bem Nós estamos aí Hoje Com Um superávit Digamos assim Na criação De empregos Na cidade Gerando muitos Empregos Precisamos Capacitar Mão de obra Porque está sempre Faltando Mão de obra Então a nossa cidade Está Viva Está Retomando Após Essa pandemia O seu caminho A sua rotina E a gente Fica feliz Do poder legislativo Contribuir para isso também A gente percebe Nitidamente Isso é Com o Natal Famílias estão Indo para a rua Estão fazendo fotos Aproveitando aqueles espaços Com os próprios filhos Então está sendo Um reencontro Também de famílias Esse novo momento Exatamente Exatamente Sandra O Natal Já é um momento Muito especial Que é um momento Que a gente está Talvez com o emocional Mais aflorado Que a gente procura Fazer essa reflexão Principalmente Essa volta Ao berço familiar Fazer essa reflexão Com todos Mas é importante Mas é importante Fazermos também Essa reflexão Com toda a nossa sociedade Sobre muitos temas Sobre muitos temas E sempre estar Permanentemente Se perguntando Que cidade Que nós queremos ter Que cidade Nós queremos ter Para os nossos filhos E o que a gente Pode fazer Para melhorar Porque não adianta A gente só Ficar se perguntando E também não ser Participante Desse processo Então Estamos aí Para ajudar Ana Esse ano também Se gerou uma economia Bastante grande Dentro da Câmara De Vereadores E que foi possível Auxiliar muitas entidades Inclusive o Hospital Santa Terezinha Que a gente sabe Que o problema financeiro Lá é grande Onde a estrutura do hospital Ela não atende Só a Erechinha Ela atende Uma região Saúde se tornou Uma coisa muito cara Nos últimos anos E o hospital Sempre está precisando Do suporte Do poder público Exatamente O nosso hospital Ele é referência Para mais de 90 municípios Em diversas áreas De alta complexidade E a gente tem Um carinho muito grande Pelo nosso Santa Que está fazendo 94 anos E a gente aproveita Para dar os parabéns A toda a equipe A equipe diretiva Enfim Nos nossos funcionários Que fazem tão bem Esse trabalho E prestam também Seu serviço E a Câmara Não podia ficar A parte desse processo todo Principalmente nesse ano Que tudo se voltou Para nós combatermos A Covid Amenizar A questão aqui No nosso município E já lá no mês de abril Março, abril A Câmara destinou 2 milhões de reais Para que a gente pudesse fazer Esse enfrentamento Na questão da estruturação Do hospital Na estruturação Da Secretaria de Saúde Para acolher esse pessoal Na questão de vacinação Também no suporte Até de cestas básicas Para as pessoas Porque foram momentos Muito delicados Que a gente passou Muito delicados mesmo E a Câmara Esteve presente Fazendo esse aporte Para que fosse montada Todas essas estruturas Veja bem Sandra Nós Duplicamos O número de leitos De UTI Fazer um leito De UTI É muito difícil Foi feito em tempo recorde Foi feito em tempo recorde Então assim Tu tem que louvar E aplaudir Essas equipes Que fizeram E nós também Daí Agora Com o restante Do nosso orçamento Os 17 vereadores E aí é que eu digo A importância De nós criarmos Um ambiente Propositivo Dentro do nosso Ambiente de trabalho E eu reconheço Publicamente Essa Consciência Que todos os vereadores Criaram este ano Foi muito importante De nós fazermos Destinações coletivas Que beneficiasse A coletividade Então a gente Destinou 540 mil reais Para a compra Do raio-x Do hospital Santa Terezinha Destinamos Também Um milhão De reais Para a construção Do nosso Tão sonhado Banco de Sangue Quantos anos Fazem que a gente Vem Querendo que O Banco de Sangue Esteja estabelecido Na sua estrutura Então agora Foi destinado Esse um milhão Então para Para o Banco de Sangue Destinamos 600 mil reais Para a Brigada Militar Para a conclusão Do projeto Sentinela Quer dizer Teremos toda a nossa cidade Com a cobertura Monitorada Facilitando o trabalho Dando condições De um trabalho Para a Brigada Para a Polícia Enfim E dando segurança Para todos nós Que é o que nós queremos Então isso é uma coisa Muito boa Também Auxiliamos A força voluntária Do Alto Uruguai Na compra De um caminhão Com 540 mil reais Que também Foi importante Um outro Uma outra Destinação Que é uma demanda De muitos anos Um sonho Da nossa comunidade Que é a construção Da Escola de Belas Artes Hoje Centro de Belas Artes Foram 2 milhões Sandra Que a gente destinou Né Queremos ver Sair isso do papel Queremos realizar Esse sonho Da nossa cidade Que é tão Presente A cultura Que é tão valorizada Né A arte A cultura Enfim E também A gente Através das emendas Impositivas Um conjunto De vereadores E aqui eu cito A bancada Do MDB Pelos seus 5 vereadores Através dos seus 5 vereadores Destinaram Através das suas emendas Impositivas Recurso para a compra Do mamógrafo Para o Hospital Santa Terezinha Então A gente tem procurado Desenvolver Esse trabalho Também Social Né Junto a nossa comunidade Porque é uma função Do vereador também Estar presente Ver o que que precisa Ver o que que o cidadão Precisa A ajudar A fiscalizar Mas também A destinar De uma forma correta O recurso público E com essa visão Com esse debate Que os vereadores Neste ano tiveram Eu acredito Que a gente procura Contemplar Demandas reprimidas Demandas que estão lá Há muito tempo Veja bem O mamógrafo O raio-x Nós temos há 20 anos Um aparelho Que hoje Você sabe Que um ano Ele já se remodela Né Então Veja O significado De tudo isso Né Então eu vejo Bem importante Toda essa Destinação Sandra Uma particularidade A partir desse ano Também Resolvemos Em comum acordo Aumentar As emendas Impositivas Do poder legislativo Que foi Na verdade Um acordo De cavaleiros Com o prefeito Polis Né Então hoje A Câmara Dispõe de 3 milhões E 500 Aproximadamente Para destinar Para as nossas Entidades Que maravilha Muito bom Muito bom E aqui eu queria Ressaltar uma coisa Que estava Vendo outro dia Nós recebemos Sandra Em 5 anos Nós recebemos Deputados estaduais Deputados federais Senadores Nós recebemos 3 milhões E 500 De emendas Né Nós Enquanto Câmara de Vereadores A gente Num ano A gente Destinou 4 mil E 600 Para a saúde Né Ao total A destinação Da Câmara De Vereadores Para a nossa Comunidade Chega quase Que ao total De 10 milhões Para ver Como o nosso trabalho Que acontece Aqui dentro Ele é importante Importantíssimo Vocês destacam Vocês nos ajudam Nos mostram caminhos E para ver Eu falo isso Porque muitas vezes Assim O trabalho do vereador Não é reconhecido O trabalho do vereador Muitas vezes não é visto E a gente tem que divulgar E por isso que vocês Enquanto canais De comunicação Nos dando Esse espaço A gente tem Essa oportunidade De vir aqui Dizer para o pessoal Ó, esse trabalho Esse trabalho está sendo feito Isso aqui foi um conjunto Dos vereadores Que estão Que estão Destinando Né Também foi aprovada Uma correção No salário Dos servidores públicos Esse ano Se não me engano Né Foi Foi aprovado Mas devido Devido a lei Que tem hoje Ainda Que está em vigor Que é a questão De uma lei Que foi colocada Pelo governo Federal Né Que era em questão A quem O município Que recebia Nem vou falar Número de lei Porque é melhor Explicar O município Que recebia Recurso Para investir Na covid Ele tinha Que atender Determinados Critérios Né E um deles Era não repassar Aumento Não Não aumentar O gasto Com o pessoal Então Tu não pode Contratar Tu não pode Dar aumento E tudo mais Houve Uma Uma brecha Do tribunal De contas Em que Houve um parecer De que seria Permitido Fazer Uma Reposição Da inflação Né Isso depois Houve O projeto Na câmara Foi passado Foi aprovado Mas O tribunal Voltou Ele Indicou Para os municípios Que tinham Feito essa lei Que aguardassem Um pouco Né Aguardassem O que que o nosso município Está fazendo Está depositando Em outra conta Esse valor De 4, 4,56 Se não me engano Está depositando Ali No momento Que for liberado Será liberado Da mesma forma Outro fator A gente sabia A gente sabia Do trabalho E da grandiosidade Que ele teria Mas não imaginávamos A proporção Que tomaria A proporção Que tomaria Principalmente No reconhecimento No carinho Que as pessoas Tiveram De receber Esse trabalho Né E eu realmente Me emocionei Ao perceber Isso O quanto Importante Estava sendo Para aquelas Pessoas Que dedicaram A sua vida Que dedicaram O seu trabalho Muitos Por várias Legislaturas Muitos E muitos Anos Trabalhando Pela comunidade Né E o memorial Legislativo É exatamente isso É tu resgatar Registrar Toda a história Do poder Legislativo Digitalizar Trazer um novo Formato Para que dê Acesso Para todos Para que dê Acesso Para você Fazer uma pesquisa Para você Fazer um trabalho Para você Tomar conhecimento E ele está Então Engatinhando Nós Inauguramos O primeiro processo E já agora Juntos Já estamos Já iniciando A segunda parte E a segunda parte É criarmos Um espaço Um espaço Físico Em que Lá a gente Tenha Todo esse acervo E também O acervo Digital Né Obviamente Então Toda a equipe Que está fazendo E é uma equipe Interna Que se motivou A fazer esse trabalho E aqui a gente Tem que reconhecer Porque eles estão Motivados A fazer essa pesquisa Toda Juntamente Com os colaboradores Que a gente Teve ao longo Desse tempo Foi um trabalho Muito bonito Muito bonito Mesmo Sandra Então a gente Agradece A participação De todos eles Né Mas dizendo Que nós temos Mais uns passos Para seguir Vira aí Foi só uma amostrinha Uma amostra Continua Continua Com certeza Ana Na próxima semana A gente tem O encerramento Das atividades Desse ano E também A votação Para a nova mesa Diretora da Câmara De Vereadores De que forma Ela vai acontecer E a possibilidade De quem Ser o novo Presidente Nós Trabalhamos Sandra Já há muito tempo Com um grupo De colegas Né E que Que são partidos Que são Digamos assim Parceiros Né Simpatizantes E eu até diria mais É um grupo de amigos Né Que trabalham juntos Né E esse grupo Por um bom tempo Ele já está Já está Desenvolvendo Esse trabalho Desde a época Em que nós Éramos prefeitos Vice E depois Na época Do prefeito Schmidt Também Né Estivemos juntos E E agora Não seria diferente E a gente procura o que? Sempre agregar Mais pessoas Mais partidos Enfim Que tenham Esse pensamento Que tenham Essa vontade Que tenham Esse planejamento E nós temos Ali na Câmara De Vereadores Então Esse entendimento Entre esse grupo Né E para o ano Que vem Será o partido Do PSB Que irá Ter a presidência Da casa E dia 20 Agora Nós teremos Então a nossa Última sessão Como presidente Do poder legislativo E neste momento A gente já elege A mesa diretora Do ano De 2022 Né E já À noite Já teremos A posse Então A tarde Nós faremos A eleição E à noite Nós faremos Já a posse Nós ficamos Como presidente Até A nossa responsabilidade É até 31 de janeiro Né Certo Mas após Primeiro de janeiro É para o novo Presidente Nós estamos Acreditando Que o PSB Irá indicar O vereador Ali dausoto Para Para ser o Candidato Né É Mas nós Independente Do que O partido Fazer a indicação Nós seremos Parceiros Enquanto MDB Porque respeitamos O partido Respeitamos A indicação Partidária E Esperamos Continuar Trabalhando De uma forma Muito harmônica Como a gente Vem trabalhando Ano de 2022 Será um ano Novo E a gente Volta com Energias renovadas E também Um pleito Aí que vai Mexer muito Com todos nós Ana Teremos você Como deputada Estadual Olha Não sei Como deputada Estadual Mas como Uma pré-candidata Estamos trabalhando Para isso Né Sandra Mas A gente tem Um novo desafio Aí pela frente Toda e qualquer Eleição É um grande Desafio Porque você Tem que ter O primeiro O sentimento De uma comunidade Tu tem que ter Daí Toda A questão Partidária Tu tem que ver Todo esse contexto Tu tem que ver O contexto Regional Como que está E hoje O que nós temos Posto Temos como Nosso representante O deputado Capuani Que é uma pessoa Fantástica Uma pessoa Que sempre Esteve ao lado De todos De todos os parceiros Do MDB Nos auxiliando Conduzindo Nossos trabalhos Nos ajudando E uma pessoa Que eu respeito Por demais Se porventura Ele não for Candidato Eu serei Então Já coloquei Meu nome À disposição No partido Assim como Entendo que Mais alguns Integrantes Do MDB Podem colocar Também E estão Colocando Né Mas coloquei O meu nome À disposição Também Como pré-candidata Mas estou Ainda Vinculada Estamos Ainda Vinculadas A essa questão Não existe então Rivalidade Entre Ana e Capuani E pode ser alguma E pode ser alguma Uma pessoa Amiga Amiga da família Que a gente Respeita muito Trabalho com ele Há muitos anos Né Há muitos anos Há muitos anos Ajudo ele Fazendo campanha Né Que é uma coisa Que eu gosto De fazer Também E E não existe Rivalidade nenhuma Se for uma opção Dele Continuar Eu estarei lá Fazendo campanha Para o deputado E eu tenho certeza Que se eu for a candidata Ele estará fazendo Campanha também Conosco Que bom Mas se não for Pré-candidata Deputada Fica como vereadora Ou de repente Vamos ter a Ana secretária Não Sandra Vamos continuar Como vereadora Né Entendo que cada um Tem que fazer seu papel Tem que fazer sua parte E lá na Câmara Nós temos muitas coisas A fazer E é importante A nossa presença Lá também E ser secretário Hoje nós temos Nomes Muito bons Para serem Que estão aí E não vejo Que vai haver Alternância Né Mas se houver A gente tem bons Nomes para indicar Também E lá na Câmara A gente tem que estar lá Né Contribuindo Conversando Debatendo Acatando os projetos Que o prefeito Polis Encaminha para nós E eu tenho certeza Que Nossa contribuição Lá será Positiva Ana Eu quero te agradecer Por ter vindo até a TV A gente poderia ficar Horas e horas Conversando Mas o nosso tempo É limitado Obrigada pela tua parceria Durante todo esse ano Obrigada pela tua Transparência Toda vez que nós te convidamos Para estar aqui Não falando só comigo Mas falando com uma comunidade toda Sucesso Nos novos desafios aí Não somente como vereadora Mas também como profissional Porque as pessoas até Às vezes não sabem Mas A Ana é vereadora Mas também tem uma empresa Também trabalha E trabalha muito Então esse desafio De unir funções aí Que é uma capacidade De nós mulheres Nós gostamos de Trabalhar em todas as frentes E você tem feito isso Com muita maestria Feliz Natal pra ti Pra toda tua família Que Deus te abençoe sempre Que você continue Essa pessoa batalhadora Guerreira Que sempre foi Muito obrigada Sandra Obrigada pelas palavras A gente sempre Procura fazer nosso trabalho Realmente com muita transparência Sempre dialogando Com todo mundo E sempre com muito respeito A todos E nós aproveitamos Aqui essa oportunidade Pra desejar Um Feliz Natal Um ano maravilhoso Pra todos Que todos assim Busquem Naquelas pequenas coisas O melhor que tem Que é lá que tem Realmente As coisas que nos dão Alegria Que nos dão felicidade E nós estaremos Lá na Câmara de Vereadores À disposição Pra recebê-los Para debatermos Os temas Da nossa comunidade Sandra E realmente Nós mulheres Somos polivalentes A gente desenvolve Vários trabalhos Várias atividades E quer sempre Desenvolvê-las Da melhor forma possível Somos muito exigentes Mas isso é da mulher É verdade Mas um abraço A você Um abraço A toda a tua equipe E um ano fantástico Para todos nós Que assim seja Obrigada E a terça-feira Amanheceu De tempo fechado Bastante vento E aquela sensação Que a gente sentia Na pele Do frio Que estava No início da manhã Durante o dia Deu uma boa Aquecida novamente Mas e a quarta-feira Será que teremos o sol? Vamos conferir Na quarta-feira Pela manhã A mínima de 12 graus A máxima de 28 A média do dia Em torno de 22 graus A umidade do ar 14% Ventos 16 km por hora E a gente não tem Previsão de chuva Para quarta-feira O vento vai amenizar E o sol vai brilhar O dia todo Na próxima quarta-feira Amanhã E a todos vocês Que nos acompanham Uma boa noite E nos encontramos Amanhã novamente Até lá Promoção 40 anos Juntos e credionistados Vamos celebrar Nosso aniversário Distribuindo mais de Um milhão em prêmios São quatro Fiat Toro Cinquenta e três Motocicletas Yamaha E cinquenta e três Poupanças de dois mil reais A cada cem reais Investidos em cota capital Você ganha um número Da sorte E pronto É só torcer São prêmios incríveis Esperando por você Participe Se crede Gente que coopera Cresce Vem pro Aníver Premiado Master São cinquenta mil Em compras Vem aproveitar É festa de ofertas De economia Muitas chances de ganhar Vem pro Aníver Premiado Master São cinquenta mil reais Em compras Sorteios Todos os sábados Cada oitenta reais No Clube Master Vale o cupom São cinquenta sorteios De mil reais E muitas chances de ganhar Master Supermercados Quarenta e sete anos Vem pro Aníver Premiado Master